Música Ae, senhoras e senhores, está começando mais uma live milanesa Que alegria, que empolgação, que coisa mais divertida estar aqui com vocês hoje A receita que nós vamos fazer hoje é uma receita que você provavelmente já viu em outros canais E você vai falar que está errado, estou nem aí, eu vou fazer mesmo assim porque o nosso é diferente Batata rosti, é o que nós vamos fazer hoje, então, pre-attention, let's go Senhoras e senhores, o que eu tenho aqui é uma potato, é uma batata com casca, com tudo Ah, boa É Eu vou enrolar ela no aluminum Vou enrolar ela aqui no aluminum Estou fazendo aqui uma meio individual, duas pessoas, aqui eu vou colocar duas batatinhas E bacon, já para assar junto Nosso velho amigo bacon, olha ele aí Almighty bacon, eu vou pôr em 170 graus, uns 20 a 40 minutos Bacon não assa 20 a 30 minutos O bacon faz bronzeamento artificial Bronzeamento, o bacon fica mais formoso, mais maravilhoso Tem um espírito nessa batata Ela estava mexendo sozinha, quer ver se ela mexe de novo? Tô certeza Ah, eu tô só na borda Não, não, cara, ela tá, a de trás, a de trás A de trás, estava mexendo sozinha Juro pra você, e ela parava, aí ela mexia de novo Espírito da batata, você tá aí Ah, Pedro, mas por que você tirou do papel alumínio? Porque eu tô achando que vai mais rápido assim Então não é com o papel alumínio que faz É sem papel alumínio Eu mudei, eu mudei a receita Mãe, mudei Mãe, mudei Mãe, mudei Meninos e meninas Depois de 40 minutinhos, a nossa batata, olha como ela está Ela ainda tá dura, tá vendo? Ela tá dura, porém a sua casca Olha só o que eu faço com ela Eu posso retirar a casca dela E é isso que eu vou fazer Retirar a casca Pra depois a gente ralar a nossa batatinha Por isso que ela tem que estar ainda dura Senhoras e senhores Aqui nós temos a batata raladinha Eu vou jogar um ovo Eu vou colocar aqui um ovo inteiro Punhados de parmesão ralado Pode ser queijo mozzarela? Pode Dentro da vasilha, né? Por favor Pode ser queijo prato? Pode Pode ser gorgonzola? Pode usar tudo Pode usar o que quiser Queijo Queijos Queijos Aqui eu vou colocar uma colher de sopa, mais ou menos De manteiga E aquele nosso bacon Que eu tirei e ele está crocante Está bronzeadinho Bronzeadinho Apenas triturá-lo Triturá-lo Desta maneira Pra que fique tudo Não tem que ter Não vou me justificar pra você Por que eu tô usando o bacon Tem que usar bacon e pronto, cara Não devo satisfações O bacon não requer satisfações E o que você vai fazer aqui Meter a mão Na massa Você pode reparar que como eu ralei a batata E ela não está tão cozida Ela está nesses Fiozinhos Se ela estivesse muito cozida Ela vai virar o que? Um grande purezão Vamos misturar por a mão na massa Ah, sal e pimenta também, viu, galera? Ó, aqui nós já temos nossa massa De batata rosti E aqui eu vou pôr aqui, ó Numa Numa assadeirinha aqui Untada com azeite Pode untar com manteiga Não tem azeite Não gosto de azeite Sou alérgico a azeite Vou morrer se eu comer azeite Usa manteiga, vai, tá bom Precisa de farinha? Não precisa de farinha O que eu vou pôr Eu posso fazer o formato que eu quiser Eu posso fazer tipo uma torta Como a gente do AB Milianesa É muito mais legal Que as outras pessoas do mundo A gente não fez simplesmente Uma batata rosti A gente fez um upgrade A gente fez uma batata rostinho Olha que legal E... Você não vai comer mais feliz agora? Com certeza É uma batata rostinho Entendeu? Pegou? Vamos lá Aqui, ó Você pode pôr 170, 160 graus Só pra dar uma douradinha por cima E cozinhar um pouco o ovo Que é rapidinho Então uns 15, 20 minutinhos Beleza? Senhoras e senhores Batata rostinho Ah, que bonitinho Nem preciso dizer Que ela vai bem com salada Aqui nós temos cabelinhos Ela é ruiva Então ela faz parte de uma minoria Olha aqui, ó Que coisa mais linda Que coisa mais maravilhosa É um filho da minha Essa batata rostinha Senhoras e senhores O queixo Ai, que bonitinho Tem que usar uma plástica nela, né? Uhum Agora ficou um rosto meio assim Um rosto meio queixudo assim Sisudo pra baixo Assim O que que parece? Ah, não acho assim Ah, esse parece um bread pit Agora Uhum Queixo quadrado Deve ter um moicaninho Pra ser meio bread pit Assim Cara, bacon, batata, ovo, queijo O que mais você quer De uma refeição Nem preciso dizer É muito bem com uma salada Com um grelhado Com um monte de coisa, vai bem Batata rostinho com bife ali Aquele grelhadinho Aquela picanha grelhada que você faz Ai, que delícia Um peixe Uau Você pode variar os queijos Pode fazer com bacon Sem bacon Presunto Peito de peru Picadinho Infinidades mil Só não pode substituir a batata Mas eu só vou nessa Veja Se você gostou desse 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 Se você gostou dessa receita Compartilha Se você gostou dessa receita Compartilha Se você gostou desse canal Se inscreve Compartilha também No Facebook No Twitter No segue Se inscreve No tudo mais Eu vou nessa Escreve seu comentário Aqui embaixo Beijo Agora vou tirar a covinha Aqui assim Eu vou tirar a covinha